Boa noite, tudo bem pessoal? Eu sou a professora Edna e isso eu sou Matisse e vou resolver um probleminha super interessante que o Everaldo me mandou. Bom, o probleminha fala assim, 10 jovens foram jantar e a conta deu 48 mil reais. Que restaurante caro, hein? Que vocês foram. Bom, os rapazes não permitiram que as moças pagassem, ocasionando um aumento de 3.200 reais, esqueci de colocar o R cifrão, para cada um deles. Quantas eram as moças? Olha só que interessante. Tinham 10 pessoas que foram pagar a conta, foram jantar e a conta deu 48 mil reais. Então, se fosse dividir para todos, daria o quê? 4.800 reais para cada um, né? Que seria o quê? 48 mil dividido por 10, 4.800 reais. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é isso, né, Everaldo? Então, ó, eu tinha a conta 48 mil reais, dividido para 10 pessoas, daria 4.800 reais. Aí ele falou o seguinte, mas na hora de pagar os rapazes falaram assim, não, as moças não vão pagar não, só nós que vamos pagar. Então, isso ocasionou um aumento de 3.200 reais para cada um deles. Então, ficou 4.800 mais 3.200. O que dá 0, 0, 8 e 2 dá 10, vai 1, 4 e 1, 5 e 3, 8. 8 mil reais para cada um. E aí, pensando nisso, é fácil pensar quantos são os homens, né? Porque olha só, a conta continua dando 48 mil. Na hora que as mulheres saem do rateio, que fica só os homens para pagar, cada homem vai pagar 8 mil reais. Se o total é 48 mil, 48 mil reais, dividido por 8 mil, que é quanto cada homem pagará, isso aqui, ó, 48 dividido por 8, né, podemos cortar 0, dá 6. Ou seja, nós temos 6 homens pagando essa conta, tá? Se eu tenho 6 homens e o total são 10 jovens, eu tenho o restante, né, 10 menos 6, 4 mulheres. E a pergunta é isso, quantas são as moças, né, quantas são as mulheres? Então, eu tenho 4 mulheres. Fácil, né, questão rapidinha. Espero que você tenha entendido, é verdade, tá ok? Um beijão para você. Tchau.